Porque os primeiros casos da variante Delta, gente, foram confirmados aqui em Mato Grosso do Sul e já foram confirmados oficialmente pela Secretaria Estadual de Saúde. Quem traz os detalhes pra gente agora é a Tati Simon. Três pacientes sul-mato-grossenses tiveram Covid-19 provocada pela variante Delta. As vítimas são moradoras de Campo Grande e Ladário, um homem de 22 anos e duas mulheres de 51 e de 52 anos de idade. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as amostras confirmadas foram analisadas em julho, o que indica que a variante já estaria em circulação no estado há pelo menos dois meses. A pasta explicou que, por meio do sequenciamento genético de amostras coletadas no mês de julho e enviadas para a Fiocruz, Amazônia, de Manaus, comprovam que a variante Delta já circula em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois meses. A Secretaria também informou que analisa os casos para identificar qual o comportamento do vírus nesses pacientes e pede que os municípios reforcem a vacinação e que a população não deixe de buscá-la. Ela é muito mais transmissível, muito mais contagiosa e muito mais agressiva do que todas as outras variantes detectadas no mundo afora. Então é preciso que os municípios, através do seu secretário, das suas equipes de imunização, não vacilhem. Mas, afinal, o que se sabe da variante Delta até agora? Ainda muito pouco. Sabemos que a mutação do coronavírus foi confirmada em mais de 90 países e que as evidências iniciais sugerem que a variante faz com que os infectados tenham sintomas mais semelhantes ao de resfriados comuns, não envolvendo tosse ou perda de olfato e paladar, podendo mascarar o quadro clínico real do paciente, além de serem muito mais infecciosas, ou seja, contaminam mais pessoas com mais facilidade.